na Coordenadoria de Modernização e Informática da Câmara Legislativa. Serve a casa desde junho de 2006. Formado em Ciências da Computação, nas horas de folga se dedica a uma grande paixão, a música. O interesse por essa arte começou cedo. No início, as aulas de piano eram uma obrigação. Depois virou prazer. Quando eu era bem criança, né, aos seis anos, por aí que a gente começou, meus pais que fizeram a questão de me matricular na escola particular, né, e aí era só obrigação mesmo. Eu ia pra aula com cara fechada, né. E só depois, quando eu entrei na escola de música, lá pra um ano de 92, 93, mais ou menos, que eu comecei a tomar gosto pela música mesmo. O analista de sistemas afirma que no Brasil o músico não é valorizado e por isso escolheu seguir a carreira na área de informática. Mas para ele, tocar piano é um momento especial. Trabalho com computação, né, uma atividade muito exata e tudo mais, um pouco estressante até. E quando a gente toca piano, pratica, né, é uma forma de você se relaxar, né, e ter... E é um momento só seu, né, é um momento muito bom. Maiconichi é prata da casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL